Depois de um fim de semana com chuvas intensas em Alagoas que provocaram inundações que deixaram 24 mil pessoas desalojadas e desabrigadas, a previsão do tempo aponta que os próximos dias serão de tempestades e temperaturas baixas em outras áreas do país por causa da passagem de um ciclo extratropical. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo e destacou o perigo potencial de tempestades e de chuvas intensas nos seguintes estados, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amazonas, Roraima, Sergipe. As consequências do ciclone devem ser sentidas a partir da manhã da quarta-feira, descendendo até a manhã de sexta-feira, dia 14. Já a chuva nos estados do Amazonas, de Roraima e Sergipe é causada pelo transporte de umidade. Segundo o IMET, a formação de um ciclone extratropical está associada a uma frente fria e deve avançar para além do sul, em áreas do sudeste e centro-oeste. César Soares, meteorologista da Climatempo, explica que a intensificação das mudanças climáticas torna esse fenômeno mais recorrente e mais forte. Os estados do centro-sul estão entre os que vão sentir a passagem do ciclone, com tendência de queda de 10ºC a 12ºC, com relação ao observado no dia anterior. Na terça, no caso hoje, dia 11, temperaturas máximas caem no Rio Grande do Sul, devido ao aumento da nebulosidade e da chuva. Quarta, dia 12, o ar frio avança sobre o sul e Mato Grosso do Sul. Vinta-feira, o frio chega em áreas de Mato Grosso, Rondônia, sul do Acre, oeste e sul de Goiás, São Paulo, Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. A marinha do Brasil emitiu uma nota alertando que o ciclone poderá provocar ressaca com a ondas de altura de até 4,50 metros, entre Chuí, Rio Grande do Sul e Laguna Santa Catarina, entre as noites de quarta, dia 12 e sexta, dia 14. Além disso, poderá afetar a faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina e de São Paulo, de Laguna Santa Catarina, São Sebastião, São Paulo, com ventos de até 100 km por hora. Obrigado. 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 Obrigado.